Fala galera, o Rossock trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui novamente com a família de Triceratops, ou Trike para os mais íntimos. E ali na frente já tem dois Tiranossauros Rex, eles estão seguindo a gente, a gente está indo a caminho do Vale dos Paras, pelo menos é essa a ideia inicial. Ali está o Tiranossauros, deixa eu ameaçar. Vou dar um pisão aqui, aí ó, mostrei quem é que manda para eles. Eles estão seguindo aquele Camaraçauro coitado, coitado daquele Camara, velho, está sendo totalmente perseguido, coitado do menino, já era. Bom, o resto está ameaçando aqui, está todo mundo bem pelo visto, então a gente já vai começar a nossa migração. Na verdade a gente já tinha começado, mas aqueles Tiranossauros Rex lá acabaram atrapalhando um pouquinho. Será que aquele Tric tomou uma mordida? Deixa eu ver. Não. Bora. Vamos lá. Aí ó, já está ficando de dia, como vocês podem ver. Então vai facilitar a gente para poder enxergar os carnívoros à distância. Uma coisa muito boa. Vamos continuar aqui. Vai lá os Tiranossauros. Caraca, estão seguindo nervosos os Camara. Tem outros Camaras lá, aliás. Eu acho que são aqueles mesmos Camaras que estavam no vídeo anterior. Lembrando que caso você não tenha assistido, nós temos aí dois vídeos. É só você assistir. Bom, vamos continuar aqui ó, deixando isso para trás. É para cá, vamos lá. O pessoal está vindo? Está vindo. Olha quantos, que bonitinhos. Fazendo uma filhinha aqui basicamente. Vamos lá, vamos continuar. A Fêmea está aqui do nosso lado. E o que está liderando está mais à frente. Está vindo todo mundo? Está vindo. Tem até um Diabo Ceratops aqui com nós. Bora. O bom é que tem vários adultos. Então, isso vai facilitar na defesa do grande grupo. Aí, cheguei na comida finalmente. Vamos alimentar. Tomara que eu consiga comer pelo menos um pouco, porque esses gulosos aqui já estão devorando totalmente essa planta. Tem uma outra planta ali, mas já acabou. Aí, pelo menos eu consegui chegar na metade. Os outros coitados não conseguiram. Olha esse aqui. Não tinha visto esse aqui no grupo. Caraca, bonito, hein? Vamos dar um F para ele. Vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Enquanto isso, para trás ali não tem nada. Não tem nenhum carnívoro nos seguindo. Tem só aquele trackzinho ali, coitado, que está mais para trás. Ele deve estar cansado. Por isso. Vamos, meu filho. Acelera. Não quero, não. Vamos lá. Vamos dar uma corridinha aqui também. De Lofossauro, eu escutei. Mas está bem longe. Deve estar mais ou menos aonde aqueles tiranossauros rex estavam. Tem algum subindo aqui para cá. Então vamos lá. Aqui. Bora. Uma corridinha de leve. Gastar um pouquinho da estamina. Aí, perfeito. Só para passar aqui no meio mesmo. A gente está coceando aqui o mar. Então a gente já deve estar chegando agora, provavelmente, perto do Vale dos Paras. Eu acredito que seja aqui na frente. Até porque é perto daqueles pássaros ali. A gente deve estar chegando mesmo. Espero que a gente consiga encontrar outros Triceratops. Ou se não, pelo menos alguns outros herbívoros. Olha que tranquilo esse local. Bonito. Bem aberto também. Alguns locais fechados, onde a gente estava passando ali. Bem legal. É verdade. Opa. Será que está ameaçando? Olha. Mas eu já estou sem estabilidade. Nem dá para correr. Provavelmente deve ter algum carnívoro. Ou eles devem estar ameaçando outro herbívoro. Como, por exemplo, os próprios Terezinossauros. Mas se não, a gente teria escutado. Olha. Eu vou gritar aqui. Será que está todo mundo gritando? Assim eu anuncio o perigo também. Para os demais. Opa. Olha os galimimos correndo aqui. Uma manada de galimimos. Pelo menos eu estou vendo três. Caraca, que da hora. Passaram correndo para lá. Olha, mais um passou aqui. Caraca. De que será que eles estão fugindo? Será que tem algum... dinossauro muito grande para cá? Tipo um Tiranossauro, um Espino, um Giga. Tem várias opções. Ou até um super grupo de Ceratossauros ou Alossauros. Bom, mas... Bom, mas o que tudo indica... Está tranquilo. Pelo menos eu não estou vendo nada. O vale é bem ali na frente. Então, finalmente, já estamos chegando. E eu não estou vendo nenhum carnívoro lá. Nossa, eu sei que só tem... O nosso líder, ele está meio, né... Está meio rapidinho. Está lá na frente. Beleza, vamos continuar aqui. A nossa fila está bem grande. Finalmente, depois de uma longa caminhada, a gente chegou no Vale dos Paras. Tem alguns Triceratops bem cansados aqui. A gente tem que até descansar, aliás. Vocês podem ver que eu estou sem estamina. Estou cansadão, suando. Tem que comer, tem que se hidratar. Se bem que se hidratar, não precisa tanto. Mas comer é urgente. O bom é que aqui tem bastante comida... Oh, estão comendo... Caraca, estão comendo a nossa comida ali, ó. Mas tem bastante comida aqui em volta, então não tem problema. Aliás, vamos deixar aquela comida para ele. E vamos procurar uma para nós. Eu quero uma grande. Eu vou vir para cá, ó. Eu acho que tem. Tenho que usar o meu nariz, aliás. Ainda bem que não choveu, aliás. Aqui, vocês podem ver que está o céu limpão. Perfeito. Vamos ver. Acho que ali na frente tem comida. Oh, chegou o diabo seratops correndo aqui, sinistro. Ali, ó. Espero que ninguém vá naquela ali. Ali tem uma mais perto. E é grandona ainda. Essa aqui vai me encher bastante. Alguns strikes estão comendo ali embaixo. Eu acho que já chegou todos. É, já chegou todos. O diabo está comendo a minha comida aqui, ó. É. Qual é que é? Deixa eu para mim, meu. O cara veio comer a minha comida. Aí. Aí. Pode se alimentar agora. Tem para todo mundo. Relaxa. Está zoando. Aí. Está crescendo. Boa. Pelo menos acima da metade já está tranquilo. Então, gritou socorro ali. Mandou a Fizão bolada. Aí, ó. Mais da metade. Perfeito. Chegou aqui o outro filhote. Mas eu acho que ele já se alimentou. Então, não precisa comer. Chegou um Teresinosauro aqui. Eu vou ameaçar ele. Eu sei que ele não está tão perto da gente. Mas ele tem que perceber que esse território é nosso. Ali está a nossa família. Tranquilo. Aí, ó. Ó, ameaçada. Ele está mandando amizade. Mas, infelizmente. Aqui não tem amizade, amigão. Aqui não tem amizade. Vai para lá. É coisa de um corridão nele. Olha isso. Ele vem para cima. Não tem amizade, amigão. Não tem amizade. Opa. É, vai para lá. Vai para lá. Ficou nervoso agora. Aí, ó. Saiu. Vai para lá, Teresina. Aqui é o nosso território agora. Infelizmente. Me desculpa, mas a nossa convivência não é possível. Aí. Pronto. Expulsamos ele já do nosso território. A galera aqui está de boa. Está bem. Um ali tomou uma chifrada, eu acho. Caraca, ele está... Eita, nossa. O que será que houve aqui? Será que eles meio que disputaram de brincadeira e aí acabou que esse aqui ficou bem ferido? E está vindo o Dilo forçado correndo loucão lá. Olha lá o Dilo vindo. Ele está espiando, ó. Espiando, ó. Mas eu acho que o Teresina pode dar um tapão nele. Vamos ver. Ó. Teresina já está ameaçando, ó. Vou ameaçar daqui já também. Aí. Foi embora o Teresina e o Dilo forçado. Perfeito. Deixa eu chegar aqui próximo da galera. E já deitar também. Descansar aqui um pouquinho. Ó. Opa. Dilo forçado vindo. Dilo forçado vindo. Dilo forçado chegando perto. A gente está com o filhote aqui. Então. Nós somos mais agressivos. Aí, ó. Foi embora. Perfeito. Isso. Vai pra lá. Eu tenho que ficar aqui em volta. Deixa eu subir de volta. Vamos ver se ele... É, tá. Ele saiu. Beleza. Perfeito. Ameaçamos todo mundo. Chegou um giganotossauro aqui. Eita, nossa. Vocês provavelmente não devem estar enxergando muito bem. Então deixa eu ameaçar ele rapidão. Aqui está ele, ó. Então ele passou... Opa. Opa, opa, opa. Vai pra lá. Credo. Caraca. Ele está querendo pegar, galera. Ele está querendo pegar. Provavelmente ele vai focar um dos filhotes aqui. Só deixa eu voltar. E alimentar o ninho rapidão. Tem um ninho aqui. E é bom a gente deixar comida, né? Botar bastante aí. Quase tudo. Aí, tudo. Basicamente. Pronto. Botei aí 300 no ninho. E agora você pode vir aí, gigão. Pode vir se quiser. Não tem problema. Eu te enfrento. Olha aí. Ele está descendo. Por que ele está descendo tão rápido ali? Eita. Vai pra lá. Aí, ó. Eu não posso ameaçar muito perto dele, senão ele vai ter o bônus para poder me acertar uma mordida. Isso. Tu quer vir, né? Vamos lá. Vamos fazer a contagem já. Um. Dois. Três. Quatro. Opa. Acho que eu vou gastar tudo isso também. E aí? Vai querer encarar? Oh, nem. Aqui pra ti, ó. 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 Vai ter que tirar sua fêmea. Não vai, não. Não vai, não. A fêmea está bem aqui do lado. Caraca, ele está... Ele esperou ficar de noite para nos atacar. Provavelmente ele estava aqui em volta já. Tem já o nosso ninho, então a gente tem bastante vantagem para ir para cima dele. Ele, ele, ó. Vai pra lá, Giga. Como ele está no meio do mato aqui e a gente não enxerga ele direito. Vamos descer. Vou ameaçar mais uma vez. Pronto. Aí, ele foi embora. Aí, está indo atrás dos galimimos lá. Vocês provavelmente não devem estar enxergando, mas tem uns galimimos ali. É, ele foi atrás. Pronto. Foi embora. O perigo aí já acabou. E a gente vai finalizar, então, por aqui. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. E também não se esqueça ainda, principalmente, de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. A gente aí quase sofreu um ataque de tiranossauro rex no começo. Depois teve ali o Teresina que a gente expulsou. Teve essa migração épica. E também agora o ataque do giganotossauro. Então tivemos bastante adrenalina até. Muito obrigado, então. Valeu. Até mais. E tchau. 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 Tchau.